Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o novo emprego de Sérgio Moro. Depois de sair pela porta dos fundos do governo de Jair Bolsonaro, o ex-juiz vai atuar em uma consultoria americana que lucra com a desgraça das empreiteiras envolvidas no escândalo da Lava Jato. Aliás, em recente depoimento à Polícia Federal, Moro ligou o Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, ao chamado Gabinete do Ódio, aquela turminha instalada no Palácio do Planalto para promover ataques a desafetos do governo nas redes sociais pela internet. Falaremos também sobre a avalanche de fake news relacionadas às vacinas contra o novo coronavírus. À medida em que países do mundo inteiro apresentam os seus calendários de vacinação, os boatos se multiplicam em escala geométrica. Tem uma turminha espalhando por aí que um certo imunizante é capaz de transformar, modificar o DNA humano e transformar o nosso organismo em uma antena 5G. Já imaginou? Eu bem que gostaria que fosse verdade. Essa porcaria vive me deixando na mão nos piores momentos. Preparados para o Freak Show? Então acomodem-se no sofá e preparem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Não é de hoje que Sérgio Moura é acusado de conflito de interesses. Quando ainda era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Lava Jato, ele participava de animadas festas com políticos, alguns deles envolvidos no escândalo de corrupção. Em uma cerimônia de premiação promovida pela revista Isto É, que elegeu Michel Temer como o brasileiro do ano em 2016, ele foi flagrado em uma descontraída conversa com Aécio Neves. Depois, pousou para uma selfie ao lado de Rodrigo Maia, o Botafogo das planilhas da Odebrecht. Também participou de animados convescotes com os tucanos João Dória e José Serra. E, repito, tudo isso enquanto ainda era o juiz responsável pelos casos da Lava Jato. Curiosamente, o ex-juiz jamais confraternizou com lideranças petistas. E também evitou contato com um certo político, que naquele momento não passava de um histriônico e irrelevante deputado federal. Mas essa fria relação não durou muito tempo. Durante a campanha de 2018, Moro foi convidado a integrar o governo de Jair Bolsonaro, caso ele viesse a ser eleito. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, coube a Paulo Guedes a tarefa de sondá-lo. Até hoje não sabemos exatamente em que data que foi feito esse convite. O que sabemos é que Moro ajudou enormemente Bolsonaro às vésperas da eleição ao divulgar a delação do petista Antônio Palocci. O próprio Bolsonaro, depois de nomear Moro ministro da Justiça, reconheceu que o trabalho do juiz o ajudou a crescer politicamente. Depois, a relação entre os dois azedou. Moro saiu do governo pela porta dos fundos, acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para proteger a sua família. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência. Bem, isso foi no fim de abril. Desde então, sabe-se lá, Deus, o que Moro andou fazendo. Talvez engrossasse as estatísticas de desemprego no país. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, e em grande estilo. Moro acaba de ser contratado como sócio-diretor da consultoria americana Álvares e Marçal. Seu salário? Bem, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um executivo da empresa não ganha menos do que R$ 1,7 milhão por ano. São R$ 140 mil por mês, mais de quatro vezes o que ele recebia como ministro de Estado. Acontece que a tal consultoria americana presta serviços para empresas em recuperação judicial, algumas delas que quebraram em virtude da Lava Jato. Somente com a Odebrecht, a nova empregadora de Moro faturou mais de R$ 17 milhões. Mas ela também presta serviços para a OAS, para a Sete Brasil, enfim, numerosas construtoras que caíram em desgraça por conta da atuação de Moro à frente da Lava Jato. Diante da repercussão negativa, Moro tratou de esclarecer que uma cláusula contratual o afasta de casos relacionados às empreiteiras que julgou na Lava Jato. Mas o que garante que o ex-juiz não passará valiosas dicas aos seus colegas na sala do cafezinho? Bem, o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo continua ressabiado com essa história e mandou uma notificação para Moro alertando que ele não pode advogar para essa consultoria. Além disso, todo o meio jurídico discute esse conflito ético protagonizado por Moro. Curiosamente, essa mesma consultoria que acaba de contratá-lo reconhece em documentos internos que o triplex atribuído à Lula pertence, na verdade, à OAS, que chegou a usar o imóvel como garantia em uma operação de crédito na Caixa Econômica Federal. Mas, quando ele era juiz da Lava Jato, Moro desconsiderou essa informação. É, meus amigos, o Brasil não é mesmo para amadores. Aliás, em recente depoimento à Polícia Federal, Moro ligou Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, ao chamado Gabinete do Ódio. Segundo ele, vários ministros comentavam que Carluxo era o grande articulador daquela turminha instalada no Palácio do Planalto para atacar desafetos do governo nas redes sociais. Citado 43 vezes no inquérito aberto pelo STF para investigar atos antidemocráticos no país, Carlos Bolsonaro rebateu Moro pelo Twitter. Saudades de viver num mundo onde os homens eram homens, escreveu 02. Nem por isso, Carlos Bolsonaro deixou de trabalhar intensamente pelo progresso do Brasil. E acaba de apresentar na Câmara de Vereadores do Rio um projeto para banir a linguagem que usa o gênero neutro. Eu gostaria de saber como que vai ser a fiscalização contra todes que resolverem desrespeitar a norma. Enquanto isso, países do mundo todo se mobilizam para vacinar a sua própria população contra o novo coronavírus. A Rússia já iniciou a imunização em massa a partir de Moscou. O Reino Unido fará o mesmo a partir da próxima semana. O Canadá já tem doses suficientes para imunizar a sua população nove vezes. Bem, os países do mundo desenvolvido já acumulam mais da metade dos estoques de vacina do mundo. E o Brasil? Bem, é um dos países menos preparados do mundo para iniciar a vacinação, segundo a consultoria alemã estatista. Não bastasse, a população brasileira segue sendo bombardeada diariamente com fake news sobre as vacinas. A loucura é tão grande que tem uma turma espalhando por aí que a vacina é capaz de alterar o DNA humano e transformar o nosso organismo em antenas 5G. Tem também uma galera dizendo que nanopartículas presentes na vacina introduzem micro-robôs capazes de sequestrar nossos dados biométricos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, as checagens feitas pela Boatos Porto Org e pela agência Lupa a respeito desses delírios. Eles explicam tim-tim por tim-tim porque essas afirmações são completamente fantasiosas. Mas, se você realmente acreditou nessa baboseira, o único conselho que eu posso dar pra você é procure um psiquiatra. A pandemia deve estar fazendo mal pra você. E no episódio da semana passada sobre as fakes eleitorais, nós recebemos mais de 650 comentários. Selecionamos alguns deles para o nosso quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Benjamim afirma A esquerda corrupta não tem nem 10% de aprovação da população brasileira. Só ganham eleições com fraudes. Elegem quem eles querem. Tem toda razão, Benjamim. E digo mais, a esquerda não só frauda eleições, como também é masoquista. Pode eleger quem bem entender, mas resolveu colocar Bolsonaro na presidência e consagrar o DEM e o Centrão como os grandes vitoriosos das eleições municipais. Dizem que é melhor no contrariar, né minha gente? E a Maria pergunta, por que vocês não vão para o Quinto dos Infernos ao invés de ficar esculhambando o presidente Bolsonaro? Bom, Maria, me passa o endereço que você conhece. Eu imaginava que o Quinto dos Infernos era aqui mesmo, no Brasil, governado pelo Capetão. Desculpa, pelo Capitão. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis. Uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.